Olá, eu sou o professor Gilberto e vamos dar continuidade às questões, à resolução das questões do último concurso para a gente escolar do estado de São Paulo. Aqui eu tenho a questão número 33, que diz o seguinte, Paulo acertou 75 questões da prova objetiva do último simulado. Portanto, sabendo-se que a razão entre o número de questões que Paulo acertou e o número de questões que ele respondeu de forma incorreta é de 15 para 2, e que 5 questões não foram respondidas por falta de tempo, pode-se afirmar que o número total de questões desse teste era. Bom, a primeira leitura deve ser lida da forma que eu fiz, e eu indico assim a fazer uma segunda leitura de uma forma aonde eu vou separar os dados, que acredito que vai ser, eu vou utilizá-lo para resolver a questão. Nesse caso aqui, eu vou colocar esse 75, que foi a quantidade de questões que ele acertou. Depois aqui, a razão, que ele fala que é de 15 para 2, e a quantidade que não foram respondidas por falta de tempo. Isso aqui, quando eu somar os três valores, vai me dar o total que tinha de questões nesse simulado. Então, tem a quantidade que é 75, que ele acertou, mais a quantidade que ele errou, que ainda eu não sei, que eu vou tentar descobrir, mais as cinco questões que não deu tempo. Vamos só corrigir aqui esses cinco. Mas a quantidade que ele não respondeu por falta de tempo. Isso aqui tem que ser igual ao total de questões que tinham simulado. Aqui eu vou colocar o seguinte, a quantidade de acerto, e aqui a quantidade de erro. E ele fala que a razão é de 15 para 2. Certo? Como ele acertou 75, eu vou colocar aqui a quantidade de 75, que é aqui de 15 para 2, que é a quantidade de acerto, a quantidade de erro. E a quantidade de erro eu vou chamar de x. E aqui agora é só fazer uma regra de três simples, onde eu multiplico esse valor por esse aqui e esse por esse daqui. Então, ficando assim, 15x, isso aqui deve ser igual a 2 multiplicado por 75. Então, isso aqui vai ser 15x. Isso aqui é igual a 2 vezes 75, dá 150. E vamos colocar aqui do lado. Vamos deixar o x isolado. Aqui eu já tenho 150. E o 15 que estava aqui multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho aqui agora... E se eu fizer essa divisão, 150 dividido por 15, x vai ser igual a 10. 10 é o quê? E é a quantidade de erro, acertos e erro. Então, aqui agora, no lugar do E, vamos apagar. E vamos colocar a quantidade que nós descobrimos, que foi 10. Agora, ao somarmos 75, que é a quantidade de acertos, mas a quantidade de erro aqui, que foram 10 que nós descobrimos, mais as 5 questões que ele não conseguiu resolver, 75 mais 10, 85. 85 mais 5, 90. Então, resposta correta, letra E. E aí E aí E aí E aí Obrigado.